Erro! Erro! Dugamaki! Erro! Erro! Dugamaki! Erro! M laboura M laboura Yes, pe��amaki! Erro! Erro! Take your hands and take your hands and take your hands. Nima que chão me Nau dine ralou moi Sangue homera que eu me Queho tu queisei Niche o daí queisei Dile me barro tu Dile me barro tu Rádio J Remix, CSKG Rádio J Remix, CSKG Mãe é o meu filho, eu deixei em grandeza Eu vou um ano passado Eu vou um ano passado Mãe é o meu filho, eu deixei em grandeza Eu vou um ano passado 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 Amém!